E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, é rapaziada, é um vídeo meio chateado aqui, meio triste Tubarão tá doido aqui pelo título aí, vocês vão ver Será esse o fim do Hungry Shark Evolution? Por que Tubarão, você tá falando isso? Rapaziada, é o seguinte, dia 14 vai fazer 5 meses galera, 5 meses sem atualização É inacreditável cara, na moral é inacreditável Vocês podem ver que eu não trago vídeo reclamando aqui, mas tá insustentável galera, tá insustentável O canal só caindo, só caindo, por que? A empresa galera, largou de mão o jogo, a verdade é essa Um jogo desse que é fácil galera, é um jogo meio que de passatempo É fácil trazer criaturas novas, é pra trazer de 15 em 15 dias, de 1 em 1 mês, 5 meses galera 5 meses, não tô aguentando mais, tô muito chateado Então antes da gente começar aqui ó, a trocar essa ideia aqui, junto com a gameplay aí ó Brota aquele like, se inscreve no canal, marca aquele sininho e outra parada muito importante Primeiro link na descrição, é o meu canal novo, tá rapaziada? Corre lá, assiste, porque só tem conteúdo insano, tá galera? Lá é só Roblox, aquele canal vai ser focado em Roblox, beleza? Eu conto com a coisa de vocês aí, vai lá, acabou esse vídeo aqui, vai lá Se inscreve no canal, dá o like, assiste o vídeo, comenta lá galera Vim pelo Tubarão a Lenda, que eu vou saber que é inscrito daqui, beleza? Conto com a coisa de vocês aí, mas vamos entrar aqui na nossa jogatina aqui rapaziada E vamos fazendo essa brincadeira aqui, enquanto a gente vai trocando essa ideia aí, a vinha marota, tá rapaziada? Eu tô muito chateado, 5 meses cara, 5 meses Dia 14 de junho, se eu não estiver errado, é que vem a atualização, tá rapaziada? Nós já estamos indo, ai não galera, aí é parada E outra coisa, o que eles fizeram aqui galera? Eles pegaram 3 criaturas dessas daí E eles fizeram uma evolução de skin, evolução de poder neles cara Não foi nem a criação diferente, a criação nova, tá? Eles nem fizeram isso, então rapaziada, é uma coisa que a gente vai ficando saturado Cara, meus vídeos, não pegando nem 500 views Nem 500 views Eu tenho 300 e pouco, 350 mil Nem 500 views Aí, papai tuba fica como? Chateadão né rapaziada, chateadão Então eu tô com um projeto aí galera, um projeto aí de Tá trazendo uma zoeira aqui pro canal, tá galera? É uma zoeira aqui pro canal, tanto pra esse canal Quanto pro canal novo, que eu conto com apoio de vocês irem lá, tá? O que que acontece galera? Tá eu e boto aí num projeto maneiro aí A gente tá bolando mais ideia aí cara E a parada é zoeira mesmo cara Zoeira, diversão, tá galera? É isso aí, tá? Então eu conto com apoio de vocês, aí dá aquela moralzinha aí Porque o couro vai comer rapaziada A cobra vai fumar Eu tenho certeza que eu vou levantar esse canal de novo aqui galera Graças a vocês aí que não vão me abandonar, tá galera? Mesmo se eu postar outro jogo Eu tenho certeza que vocês vão fechar comigo, beleza? Porque cara, tá insustentável Como é que tu joga um jogo desse aqui E você já é 100% full E não vem atualização cara Não vem atualização Eu não sei o porquê disso Chegou o evento dia das bruxas E não vem atualização Nem podia dar bruxas Nem pra transformar um bichinho aqui em bruxa Sei lá, uma bruxa marinha Alguma coisa assim As sereias Tipo assim A gente faz uma sereia bruxa Não é parada doida galera Não é parada doida Mas tá difícil, tá difícil Aí o tuba não sabe como é que faz né galera O tuba não sabe como é que faz Vai brincando aqui Vai trocando uma ideia, tá? Eu não abandono o Hungry Shark Porque eu tenho muito inscrito, tá? E os inscritos aqui é fechadão com o canal Beleza, eu sei que vocês curtem também o jogo aí Mas, tá difícil né rapaziada Tá difícil Tá insustentável E a gente vai levando um buildinho, um sapatinho Até quando der galera Até quando der Que eu vou falando com vocês Estou muito desanimado galera Muito desanimado Olha isso cara Olha isso ó Criatura espetacular aqui Dessa daqui Ah cara, mas pode ter que ser de um mês cara Jogo que quer se manter vivo Tem que ser de um em um mês Tá rapaziada É isso mesmo Então vambora aqui ó Pega tudo aí tuba Pega aí, beleza Show de bola Vocês podem ver que ontem eu nem trouxe vídeo, tá? Porque onde eu trabalho foi fechamento Então a gente não pode perder tempo lá Tem que focar 100% no trabalho, né? Porque o YouTube dá dinheiro, tá? Mas pro tubarão não tá dando não, tá? Que não pega views Chega nem mil views Só pra vocês terem uma ideia A cada mil visualizações Eu ganho cerca de 80 centavos de dólares, tá galera? 70, 80 centavos de dólares É nessa pegada aí Cada mil visualizações Aí vocês tem ideia O vídeo pega 500 views Aí vocês tiram a base aí Entendeu? Tiram a base Porra, eu vou até Ó, eu chego do trabalho 9 horas da noite Aí tomo um banho Janto, troco uma ideia Aqui com a família Aí vou gravar Uma hora da manhã Eu tô terminando meus vídeos Pra pegar o quê? 500 views, galera 500 views Tá complicado, cara Mas por que que pega 500 views? E atualização, cara Não tem novidade no jogo Esse jogo é um jogo rápido De você evoluir Então quando você Joga por 2, 3 meses Já não tem mais nada Pra tu fazer Se não vier a atualização direta Não tem nada pra você fazer Ó, eu vou dar um exemplo Pra vocês aí No World No World saiu lá Aquele tubarão novo lá O Alan Cosmic Já perdeu a graça Aqui Dura dois dias, galera Dura dois dias Tem nada de novo nele Não tem uns eventos novos Aqui no jogo Entendeu? A empresa abandonou Abandonou o jogo De coração, cara De coração Eu mando mensagem pra eles Lá, eles nem me respondem Mano, eles nem me respondem Na verdade Nunca me responderam Eu fico vendo Uma outra parada aqui Que eu fico vendo Tem vários canais gringos aí Com parceria com eles Canais que usam mod Tá, rapaziada? Canais que usam hack Tem parceria Eles ficam postando Nas páginas sociais Lá, ajudando os caras E o Tuba, galera Que é o único que posta Aqui no Rio, aqui Assim, um que pega Mais ou menos de views Aqui no Brasil, na verdade Cadê ele? Não dou moral, galera Nem responde, cara Nem responde minhas mensagens Aí o tubarão fica como? Tristão, mano É tristão mesmo Não vem atualização Tá doido, rapaziada Tá doido Um dia o couro Vai comer pro lado dele, rapaziada Vou invadir Vou invadir aquele escritório lá De tubarão Toca ninja tubarão, rapaziada É isso aí mesmo Porque, cara Tá insustentável Vou ser bem sincero Pra vocês aqui Desanimador aí, ó Criei um canal novo Porque eu tô viciado em Roblox E Roblox aqui Junto com o tubarão Não tá vingando Então eu tive que fazer separado Tá? Então quanto a coisa de vocês aí, ó Vão lá Brota aquele like Se inscreve no canal Marca aquele sininho Para da doida, rapaziada Isso aí, ó Boa Pega tudo Pega tudo aí, ó Boa, garoto Isso aí A gente é o que aqui? A gente é do mauzão mesmo A gente aqui é carne e pescoço A gente é o God Que vila, rapaziada Pega tudo, tuba Pega tudo aí Opa, opa Open Esse poder dele Podia destruir essas pedronas Ali, né, galera Ia ficar como se eles trouxessem as pedronas Ia ficar Pô, moleque Beleza Bati ali Isso, cai aí, ó Galera Cai aí A gente já corta um caminho aqui violento, né, galera Já corta um caminho aqui violento aqui, ó Vamos lá Eu quero ver os comentários de vocês, galera O que vocês acham disso tudo aí do jogo Abandonar a gente aqui, ó, rapaziada Vai valer muito a opinião de vocês, tá? Vai valer muito a opinião de vocês aí Vamos que vamos aí Porque a parada aqui vai ser Insanidade, né, galera Insanidade aqui, ó Opa, opa, opa Pega aí, ó, garoto Pega aí, ó Cara, tem cinco minutinhos só, hein Saindo pra seis minutinhos de gameplay, galera Seis minutinhos de gameplay E a gente tá com quase duzentos mil de pontuação, mano Daí Imagina, galera Imagina Se a gente tivesse jogado na vela mesmo Todo equipadão O couro que ia comer aqui, rapaz 629 gemas Pra vocês verem Não tô nem injetando gemas no jogo, galera Não tô nem injetando gemas no jogo Todo mundo sabe que o tubarão tem um esqueminha de Conseguir bastante gemas grátis aí, tá? Já fiz vários vídeos pra vocês aí Tá maneiro Beleza É ruim, é ruim chegar ali no... Nesse puta ali, né, rapaziada Bora, vambora Isso aí, ó Peguei geral Boa isso Isso aí, ó Ih, moleque Vai comer, hein Vamos descendo tudo aqui, tuba Vamos descendo tudo aqui, ó Desce tudo aí, ó Ó, ó, ó Ó, já era Já sapequei ia-ia, galera Sapequei ia-ia aqui, ó Tô pra sete minutinhos de alegria Sete minutos de alegria Tá maneiro Sobe tudo, sacode Todo mundo aí Queima 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 eles, rapaziada Queima eles Aí, ó, o Guarizila aqui, ó Peguei já Fritei, né, o Guarizila aqui, né Fritamos, na verdade, né Fritamos ele aqui Boa Tá aí, ó Desce aí Não vou por cima Não vou por baixo aqui Tá, rapaziada Então vocês vão deixando nos comentários de vocês aí O que vocês acham disso aí, valeu Tamo junto aí Um abração Fui